Aplausos, cânticos, dezenas de amigos e parentes emocionados. O cartunista Glauco e o filho dele, Raoni, foram enterrados hoje de manhã em São Paulo. Cânticos do Santo Daime e orações. Assim, devotos da doutrina cristã, prestaram a última homenagem ao cartunista Glauco e a seu filho Raoni. A mulher de Glauco, Bia, e a mãe de Raoni, Érica, estavam inconsoláveis. A emoção dividida com todos no momento do enterro. Os corpos de Glauco e do filho foram velados ontem na casa da família, numa chácara em Osasco, na Grande São Paulo. Lá funciona a igreja Céu de Maria, fundada pelo cartunista nos anos 90 e que se baseia em princípios religiosos do Santo Daime. Durante a noite, amigos e seguidores da doutrina passaram pelo local. Foi ali mesmo, a poucos metros, que o crime aconteceu. Testemunhas contaram à polícia que Carlos Eduardo Sundfeld Nunes chegou à casa de Glauco na madrugada de sexta-feira. O rapaz estava transtornado. Agrediu o artista e queria que Glauco acompanhasse até a casa da mãe dele. As palavras que ele preferiu, as poucas que tinham nexo, é vá comigo até a minha mãe e diga para a minha mãe que eu sou Jesus Cristo. Glauco teria concordado em ir quando Raoni chegou. O jovem se assustou ao ver o pai machucado. Carlos Eduardo teria então apontado a arma para a própria cabeça, dizendo que ia se matar. Mas de repente virou o revólver em direção a Glauco e a Raoni e atirou pelo menos dez vezes. Quatro tiros acertaram o artista e outros quatro o filho dele. Carlos Eduardo fugiu num carro que o esperava do lado de fora. Carlos Eduardo, conhecido entre os amigos por Cadu, é de uma família de classe média alta. Até agora ninguém quis gravar entrevista. Mas o pai dele, o avô e um advogado estiveram aqui na delegacia. Desde ontem, cinco equipes da polícia procuram por Carlos Eduardo e tentam identificar uma ou mais pessoas que o ajudaram a fugir. Não dá para se entender ainda o motivo preciso disso. Tudo indica que foi um momento de loucura desse indivíduo e acabou tirando o ceifão da vida do Glauco e do filho. A família contou à polícia que Carlos Eduardo, de 24 anos, tinha problemas psicológicos, usava drogas e chegou a ser internado. Ele conhecia Glauco por causa do Santo Daime. Segundo testemunhas, o rapaz tentava se livrar da dependência de drogas. Mas desde meados do ano passado, não frequentava a igreja.